Música Olá pessoal, boa tarde, estou de volta com mais programa TV Car e hora com exclusividade começando aqui na cidade de Teoflotone para todo o leste de Minas. Eu falo da Total Chevrolet e esse é o Ivan Dias. Tudo bem Ivan? Grande amigo, tudo bem? Está feliz né meu? Todo mundo com sorriso aberto né? O Brasil inteiro está feliz né? Com a redução de preço aí que ficou muito interessante. Muito em conta. E é bom lembrar que é para toda a linha tá? Alguns carros caíram mais, outros caíram menos, mas na Chevrolet toda a linha abaixou o preço. Todos caíram. Vamos exemplificar para vocês trazendo a linha mais robusta da Chevrolet, os carros mais luxos, como o Cruze que é o primeiro carro. Tá, o Cruze, a motorização dele é uma só, é um motor 1.8, um carro completo e esse carro, que a gente não assusta, ele caiu até 5 mil reais. 5 mil reais. Ele é completo né? O Cruze são quantas versões hoje? É o LT e LTZ. LT e LTZ. Então tem aí um desconto para quase ou 5 mil reais? 5 mil, passa de 5 mil. Passa de 5 mil reais? Passa de 5 mil reais o desconto. E é isso, é uma, olha, é um diferencial muito grande posso dizer, não é isso? Muito bom. A segunda oferta que nós temos está no Cobalt, não é isso? É, o Cobalt... Que é a motorização, vamos começar por aí. 1.4, né? O Cobalt vem em 3 versões, vem a LS, a LT e a LTZ. O Cobalt caiu 3 mil reais, 3 mil e 200 reais. 3 mil e 200 reais, de que é você que estava sonhando em comprar um Cobalt agora, para ele para vir cá e comprar, porque 3 mil e 500 reais de desconto, você já estava empolgado com o carro, agora não tem o que discutir, não é isso? Isso aí. Está aí o Cobalt, então com 3 mil e 500 reais de desconto depois da queda do IPI. Agora vamos mostrar o utilitário, que tem muita gente que ainda não conhece, né? Sim, a S10. A S10, cabine simples. Cabine simples. É bom lembrar que esse carro, ele não tinha nenhum incentivo para CNPJ, para pessoa jurídica, né? E caiu 3 mil reais. 3 mil reais. Ele é motorização? 2.4. Gasolina? Flex. Flex, motor flex. Então dá certo. E gasolina, tração traseira, né? Cabine simples, mas já vem com ar condicionado, alguma coisa? Com ar, todas já vêm com ar, com o ABS, né? Freio ABS e a direção hidráulica. Isso é de série na S10. Além desses 3 mil reais de queda que houve nela? Tem um incentivo para o produtor rural. O produtor rural ainda cai mais ainda. Ainda cai mais. Olha só que espetáculo. Gente, a coisa ficou boa, não viu? Ficou muito boa. Então vamos lá. Lembrando que a queda de preço foi em toda a linha Chevrolet. Isso. Não é isso? Todos os modelos, é isso? Toda a linha, toda a linha. Agora você que tem o seu carro usado aí, ele vale como percentual de troca, continua valendo para a gente? Com certeza. A taxa de juros, é bom lembrar que a GM hoje está operando com a taxa de 0,99. Olha só. Isso é muito interessante, onde o mercado está aí praticando 1,4, 1,5. Na GM, o carro é 0,99. Não perca tempo. Ligue para cá. Agora eu tenho informações com o Ivan Dias. O código de área é 33. 3522-3690. Ou o celular do próprio Ivan. Que é 33 também, 8825-2629. É isso aí. Ivan, muito obrigado a você pelas suas informações. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigadão. Grande abraço. Tá aí. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Mês de aniversário, parque veículos, condições inéditas e carros completos com preços inacreditáveis. E mais, últimas unidades com IPVA 2012 grátis. Sherry QQ por 23,990. Face por 31,990. Cielo por 43,990. Tigo por 53,990. E o S18. Eleito compra do ano por 32,990. Venha conferir. Parque Veículos. Sua concessionária Sherry, no leste de Minas. De volta e agora no Vale do Aço. Mais uma vez eu falo aqui da Big Motos. E aí, tudo bem com você, Bruno? Tudo jóia, Kennedy. Mais uma vez aqui no Vale do Aço, como eu disse anteriormente, fazendo novidades da linha Suzuki, não é isso? Isso mesmo. Vamos começar com os modelos populares. Vamos lá. Primeiro que eu tenho... Começando com a IS 125, com a grande promoção exclusiva para toda a rede de concessionária Suzuki, válida para todo o Brasil. Você adquire essa motocicleta hoje, eleita a moto mais completa do Brasil e ganha R$ 500,00 de entrada, abatendo já no valor da moto, facilitando a compra para o cliente, Kennedy. Muito bem. E você vai adquirir essa moto com a parcela a partir de R$ 209,00 ou R$ 4.990,00. Olha que bacana. Preço de avista. Muito bom. Segundo modelo que nós temos... Isso, é o modelo scooter Burgman, tá? Na Burma também você ganha a entrada de R$ 500,00, adquire a moto ou no consórcio ou no financiamento com parcelas a partir de R$ 209,00, tá? Muito bom. E a moto também já é 125 cilindradas, né, meu? 125 cilindradas automática. E já pode andar nas rodovias, na BR. Já pode rodar. O Código de Organização Nacional de Trânsito. Isso mesmo. Com certeza. A terceira feta que nós temos ali é 125. Agora é um novo modelo da Intruder, é isso? Isso mesmo. Intruder já 2013, disponível aqui na Big Moto Suzuki, tá? Modelo totalmente diferenciado, modelo mais arrojado, ganhou mais potência, aumentou o torque, tá? Aumentou o espaço do banco, oferecer mais conforto para os nossos clientes. E a Intruder já vem também de série, como vocês veem aí, completa, né? Completinha de paca. Partida elétrica. Isso. Painel completo, indicador de marchas. Não são opcionais, já são itens de série. Já são itens de série. Por apenas R$ 5.390,00. R$ 5.390,00. R$ 390,00, tá? Olha só que legal. Incluindo já o bônus dos R$ 500,00, você adquire essa moto aqui na Big Moto Suzuki, tá? Nós adquiremos a sua moto usada na troca, seja ela de qualquer outra marca, não é isso, Bruno? De qualquer outra marca, ok? Além dos financiamentos, consórcio, enfim, uma variedade de outras formas. Isso, troca, cartas de crédito, né? E parcelamento em até 12 vezes no cartão, tá? Uma série aqui na Big Moto. E pra gente finalizar, Kennedy, vamos lançar agora também pra GSR 150, um bônus de entrada de R$ 1.000,00 para o cliente, pra facilitar mais a compra. Você vai adquirir ela por apenas R$ 6.450,00, ou financiamento com zero de entrada, 48 parcelas fixas de R$ 239,00. Promoção exclusiva da Big Moto Suzuki. Muito bem, e pra obter informações, tá fácil. Liga agora pro telefone que aparece o seu vídeo, código diário é 31. 3801-2700, ou 8678-0604. É isso aí. Bruno, obrigado a você pelas suas informações, uma ótima tarde. Vamos lá, próximas aferras. Mês de aniversário, parque veículos, condições inéditas e carros completos com preços inacreditáveis. E mais, últimas unidades com IPVA 2012 grátis. Cher e QQ por R$ 23,990. Face por R$ 31,990. Cielo por R$ 43,990. Digo por R$ 53,990. E o S18. Eleito compra do ano por R$ 32,990. Venha conferir. Parque Veículos, sua concessionária Chery, no leste de Minas. Bom, pessoal, eu tô de volta com mais ofertas de Olha de Onde Eu Falo, de Goiães, isso mesmo. Eu vim aqui, pessoalmente, pra mostrar os modelos que nós temos hoje da Parque Veículos, a primeira loja que comemora aniversário e traz grandes ofertas pra vocês. Ana Paula, tudo bem, querida? Como vai, Kennedy? Jóia, até porque eu não te vejo, hein? Quanto tempo, né? Se teve sumida, hein? Ou eu sumi? Ah, os dois, né? E nós vamos começar hoje com os utilitários, as picapes da marca EFA. Vamos lá. A primeira que nós temos é a cabine dupla. É a picape, né? EFA, cabine dupla, modelo que dá pra cinco ocupantes nela. Quanto? Qual a capacidade de carga? A capacidade de carga dela é de 600 quilos devido a cabine, né? Que perde um pouquinho do espaço da carroceria. Isso nela é a versão cabine dupla, né? Isso. E tem a motorização 1.1? 1.1 reduzida, motor reduzido. Muito bem. E já vem com opcionais? Ela sai com rádio AMFM, farol de neblina de série. Muito bem. Tá aí, portanto. Ela sai no valor de quanto hoje? Hoje esse carro tá saindo no valor de 28.900. 28.900 reais pra esse modelo, cabine dupla. Depois nós temos ela no outro modelo aqui, cabine simples. E há uma diferença entre um e outro dessas duas normas da sequência. Exatamente. A gente trabalha com a picape longa, normal, e o modelo Start, que é o modelo que lançou agora. É essa que nós estamos vendo no meio aqui, é isso? Isso, isso. Ela tem a frente um pouquinho maior, em questão de espaço, em questão de carroceria, e um pouco mais potente também em relação à outra. Muito bem. E qual é a potência dela? A potência dessa é 57 cavalos, da Start. Ela é 1.1? 1.1 também, porém aumentou a quantidade de cavalos, né, de força do motor. Muito bem. E a capacidade de carga, então, seria pra? 960 quilos. Uau, 960 quilos. Depois nós temos a outra aqui também, essa aqui é outro modelo. Isso, é a longa, né, que a gente já trabalhava com ela anteriormente. Ela é a versão longa, é cabine simples, da cabine dupla. Ela tem capacidade pra 850 quilos. 850 quilos, olha aí. Sai pra quanto hoje esse modelo? Esse modelo hoje tá saindo pra 24.900. 24.900. Só lembrando do outro modelo anterior que nós mostramos aqui, ela de 900 quilos, olha o preço dela. 29.900 é Start. Muito bem. Gente, olha que espetáculo. Essa aí, com certeza, você pode fazer adaptações da forma que você quiser. Uma delas seria o próprio baú, né? Tem muita gente que gosta com ele no formato baú, né? Isso, isso. A pessoa pode estar fazendo adaptação de grade, baú, até a própria lona, colocar uma lona e fica, como se diz, a melhor forma pro cliente, né? O que é adaptar a ele. Pra obter informações, aqui na cidade de Goiânia, você pode estar ligando pro número que aparece embaixo do seu vídeo. Código diário é 33. 3421-4000. Muito bem. E tem o celular que fala com você também, né? Isso, pode estar me ligando no 33-8838-4696. Muito obrigado a você pelas suas informações. Agradeço a você também, Ken. Ótima tarde, tá bom? Igualmente. Vamos lá, TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. De volta com mais ofertas pra vocês, da atual Volkswagen. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Ken. Tempo que eu não te vejo por aqui, hein? Estamos de volta com o IPI reduzido, né, Ken? Então, essa é a grande novidade, né? É a grande novidade. Carros com preços assim, preços... E o telespectador tá doido pra saber como é que vai ficar tudo isso. Olha, vamos começar aqui com essa saveira, não é isso? Essa saveira, Ken, além dela ter o IPI reduzido, nós estamos fazendo ela preço de custo. Somente essa unidade, uma saveira, cabine estendida, na pintura metálica, cor prata, preço de custo. Venha conferir aqui com a gente. Preço de custo? Quer dizer, além de ter o preço de custo, ainda tá com o IPI reduzido, é isso? Ainda tá com o IPI reduzido. Não vai falar o preço, não? Venha conferir. Tem que ligar pra obter informações. Focus, Ken. Isso, é um Fox 1.0 completo. Lembrando que esse carro está com taxa de 0,99. Muito bem, no financiamento, né? No financiamento. E a promoção dela é isso? Completíssimo também, 1.0 com ar, direção, vidros, travas e alarme. Esse carro vai sair 34.190. 34.190. E pra finalizar, eu tenho esse que é o Gol... Gol a partir de 25 mil... Esse é o Rally, mas nós temos o Gol G5 a partir de 25 mil 820. A partir de 25 mil 820. A coisa ficou muito fácil. E taxa 0. Olha só, liga agora pro número que tá aí embaixo do seu vídeo ou pelo celular da Ju. 9193-4126. Quase é 3-3, não é isso? 3-3. Obrigado você, querido. Ótima tarde. Obrigado, ótima tarde. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximo às ofertas. De volta com mais ofertas pra vocês. Eu falo da Baimota, eu sou concessionário e a Ronda. Oi, André, tudo bem? Primeira moto que nós temos, oferecimento Baimota, é o quê, meu? É a Funka S, que já a moto tá em promoção. É uma moto vendida por 6.200 reais à vista. 6.200 reais à vista? Tá saindo hoje por 5.590 reais à vista. Olha só, tá bom demais. E também tem a oferta de financiamento dessa moto, gente, pelo Banco Ronda. Com a entrada de 840 reais, mais 48 parcelas de 188 reais. Ou se você preferir só a moto usada na troca, sujeito a avaliação. A segunda oferta que nós temos aqui é FAN. A FAN 150, Kennedy. A FAN 150 SI. FAN 150 é uma moto vendida a 7.400, mas também está em promoção. Tá saindo hoje por 6.790. E também tem a oferta de financiamento. Muito bem, 6.790 e a oferta de financiamento, o que que é aí? É, a entrada de 1.020 reais, mais 48 parcelas de 225 reais. Ótimo, vamos lá. Depois eu te acerei 300 branca. Olha que lindo. É, olha só, a CB300 branca, a moto linda. Foi muito pedida ela em 2012, a CB300, essa cor branca. Ela é uma moto vendida a 13.500 reais. Tá saindo hoje por 12.190. E também tem a oferta de financiamento. Entrada de 1.830, mais 48 parcelas de 387 reais por mês. Vai perder tempo? Não, né, meu? Pega o telefone, ligue pra cá agora, ela vai moto. Código de área 33. 210-8806. Ou pelo celular. 9959-0095. É isso aí, André. Obrigado você pela sua informação. Obrigado. Obrigado você pela audiência. Fica agora com o Mauro Ultramonte. É com você, Mauro. E o balanço geral. Beijo. Boa tarde. Até amanhã. Até amanhã.